Estamos aqui no plenário, no importante debate sobre o teste do pezinho. Nós sabemos que esse é um avanço da ciência que está garantindo hoje detectar a doença, as patologias nos primeiros dias de vida. Não é pouca coisa. Nós precisamos avançar e ampliar o acesso ao teste do pezinho e assim fortalecer o nosso sistema único de saúde, o SUS. Nós precisamos fazer com que amplie na rede básica, na atenção básica, aquele tratamento e acolhimento das nossas crianças que é tão importante para a qualidade de vida para o resto da vida. Nós estamos muito felizes em poder contribuir nesse debate aqui na Câmara que conta com representação de diversas organizações, coletivos, movimentos, entidades, Ministério da Saúde e outros deputados. porque nós sabemos que o acesso à saúde é acesso à vida. Viva o SUS, viva o teste do pezinho.